Oi galerinha, esse vídeo vai sem edição, vai rapidinho aqui para o YouTube respondendo algumas perguntas do último vídeo, fiquei muito feliz com a evolução desse vídeo como ter todas as funções do Instagram em Stories, receber muitas mensagens no Instagram e mais de 700 inscritos aqui no canal, então vamos lá Primeira coisa, iPhone, sistema iOS, eu não sei mexer em iPhone gente a última vez que eu tive iPhone foi em 2011 e 2012 então eu tentei procurar alguns vídeos aqui no YouTube também vendo se alguém explica para ensinar para vocês, ainda eu não achei assim que eu achar pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo específico para quem tem iOS e iPhone para quem tem Android, como o meu celular é Android, agora eu estou chique, estou com S9 vou fazer vários vídeos agora aqui para vocês eu usei o sistema lá no PlayStores e aí pediram para eu fazer o passo a passo mas no próprio vídeo eu fiz o passo a passo, é assim, bem explicadinho eu fui lá no PlayStores, procurei pelo Instagram e lá embaixo onde eu mostro onde eu mostro, tem a opção testador beta se você for um testador beta, é só você clicar em sair se as funções do Instagram não voltar, você faz isso várias vezes aceita ser um testador beta, depois sai de ser um testador beta vai pedir para atualizar o Instagram, você atualiza eu fiz isso várias vezes e aí eu consegui algumas pessoas também, fiquei muito, mas muito feliz conseguiram ter todas as funções por esse jeito que eu ensinei por esse sistema que eu ensinei e dessa forma conseguiu ter GIFs, conseguiu ter perguntas e outras coisas que agora tem até menções no Instagram para quem tem Android e eu só sei disso gente, eu não sei mais como teve gente até que falou assim, eu te dou minha senha para você fazer mas eu só fiz isso, eu só saí de ser um testador beta quando é lá no PlayStores você vai no PlayStores do seu celular, procura lá Instagram lá embaixo, como eu mostro lá no vídeo, vai ter a opção sair ou aceitar se você for um testador beta, você clica em sair se você não for, você clica em aceitar e depois sair vai testando isso todos os dias e eu não sei o porquê que não está dando certo em algumas contas e espero muito que vocês consigam então assim, a única coisa que eu tenho para responder hoje é isso é a única coisa que eu sei mas eu estou procurando novas funções aí para tentar melhorar esse Instagram quem ainda não conseguiu, tá bom? estou entrando em contato com eles ah, e aquela função também, de várias que eu tenho quando eu posto vídeo longo de um minuto e vai cortando fiquei sabendo, fonte segura, tá? que vai ter para todas as funções e primeiro vai chegar em Android, celular Android o meu eu já tenho, yes! depois que eu fiz esse sistema sair e entrar, sair e entrar e até hoje eu tenho todas as funções e agora até menções então vai tentando aí, vai me contando e assim que eu for descobrindo mais coisas eu vou postando aqui, viu? obrigada por se inscrever no canal Bianca Sales e logo, logo tem novidades aqui de aplicativos que fazem o maior sucesso no meu celular para vocês beijos e tchau! tchau!